Fala aí massa, o mistério acabou, acabo de renovar o meu contrato, estou feliz demais, é um clube que eu tenho uma admiração grande, imensa, cheguei aqui falando que queria entrar para a história desse clube, graças a Deus conquistei títulos importantes aqui dentro, quero continuar vencendo aqui, entrar ainda mais para a história desse clube que é o Atlético, feliz demais tanto eu quanto a minha família, agradecer aos funcionários do clube, agradecer a presidência, todo o staff, ao Rodrigo Caetano, aos meus empresários, graças a Deus essa renovação deu certo, então muito feliz de estar aqui por mais alguns anos, valeu! E aí 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 E aí